Estamos começando mais um Informe Blumenau Entrevista, novamente com o prefeito de Blumenau, que faz um balanço dos 100 primeiros dias do seu segundo mandato. Prefeito, obrigado mais uma vez por nos receber. Oxe, André, eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom falar aqui no Informe, que tem acompanhado o dia a dia da vida de Blumenau, o cotidiano, as questões políticas, as questões administrativas, e tudo isso é importante. Quanto mais olhos, com certeza, muito mais oportunidade a prefeitura tem de acerto, de fazer a coisa certa do jeito certo, como é o nosso propósito, como é o nosso dever, e com certeza o Informe tem contribuído muito a ser um observador da sociedade, nesse sentido, das questões da cidade de um modo geral, mas da administração pública em particular. Parabéns pelo trabalho e obrigado pelo gentil convite dessa oportunidade, que é sempre importante. Eu que agradeço, prefeito. Qualquer administrador, qualquer político, qualquer gestor público, qualquer prefeito gosta de deixar sua marca, seu digital. No primeiro mandato, a gente percebeu uma forte vocação para deixar essa marca da transparência, da gestão, da austeridade. Agora, no início do seu segundo mandato, nesses pouco mais de três meses, parece que tem uma outra marca, a marca de realização. Eu estou enganado? Alexandre, aqui na verdade tem o ditado popular que é de tudo verdadeiro, é preciso plantar para daí colher. E na administração pública é verdadeiro de igual modo, não existe resultado na administração pública que não tenha sido semeado antes, e aí a gestão com transparência, com austeridade, com ênfase nesses aspectos da profissionalização, da eficientização, tudo isso é fundamental para que os resultados aconteçam. Vamos pegar um exemplo pontual, o Informe acompanhou e divulgou, inclusive com muita análise, essa questão do maior conjunto de obras e de volume financeiro de investimentos em termos de engenharia de mobilidade, engenharia de tráfego, essa nossa política municipal de mobilidade. São 275 milhões de reais em investimento em obras estruturantes nas quatro regiões da cidade, ou seja, é algo pensado para a cidade como um todo. Isso não cai do céu e não cai em 100 dias. Isso foi fruto de um trabalho do nosso primeiro governo, do nosso primeiro mandato e até de mandatos anteriores também. O Lumenau tem tido uma certa continuidade em termos de planejamento urbano, de desenvolvimento urbano, e isso é positivo, isso é lutar para a vida da cidade. Então, para viabilizar, por exemplo, nesse caso que a gente está falando, um conjunto tão virtuoso e tão forte, tão robusto de obras e investimentos, isso exigiu captação de recursos, por um lado, e isso exigiu projetos de engenharia, por outro lado, para viabilizar a captação de recursos. É preciso, antes disso, ter capacidade de investimento. Nos dias de hoje, em que muitas prefeituras e governos de Estado nem o salário dos seus funcionários pagam, para ter capacidade de investimento tem que apertar o cinto, fazer o dever de casa em termos de abatimento no custeio, para gerar essa capacidade de investimento que hoje nós estamos, então, tendo a capacidade de fazer acontecer. Um segundo exemplo, e que vai ser uma marca muito importante, e aí sim, a virada de página definitiva em termos de qualidade do transporte coletivo, é até agosto, a chegada de 104 ônibus, zero, todos novos. Hoje eu posso afirmar com a mais absoluta segurança e certeza, nós teremos, no mínimo, a frota mais nova, a mais moderna de todo o Estado de Santa Catarina. Mas eu ainda estou pesquisando, e acho que nós vamos falar de que é a frota mais nova de todo o Brasil, porque são 32 milhões de reais de investimento, dois anos de crise econômica em que poucas cidades tiveram a capacidade desse tipo de investimento. Então, no mínimo, a gente está tratando aí da maior frota, da mais renovada e a mais moderna de todo o Estado. Isso agora por agosto. Isso também não cai do céu. Isso é fruto do trabalho anterior. O informe, aliás, cobriu desde o primeiro momento, desde o anúncio da caducidade, antes disso as paralisações, paralisações, a fatídica greve de dezembro de 2015, que redundou, então, esse processo, que hoje gera resultado. E se não se tivesse feito essa lição de casa antes, hoje estaremos numa situação muito pior. Cidades vizinhas, agora, com paralisações por falta de salário, outras cidades tendo que instituir subsídio, e instituir subsídio vai levar os municípios que já não têm capacidade de realização a fazer menos ainda para fazer frente a esse custeio que passa a surgir. Então, o que eu quero dizer, na sua análise, é que, de fato, o primeiro governo tem que ter uma marca muito forte de organização interna. Nós pegamos também, e é importante que se frise, e o informe acompanhou isso, nas gestões de 2013 a 2016, houve, de fato, tem toda a estatística que demonstra isso, justamente o período da maior recessão da história do Brasil. Isso significa menos dinheiro arrecadado, isso significa menos capacidade de realizar e de investir. Agora, eu posso dizer como prefeito reeleito que fui, com a maior votação proporcional do Estado no segundo turno. A gente teve, em 2016, o menor índice de reeleição de prefeitos de toda a história do Brasil, e, ao mesmo tempo, cumulativo a isso, o maior índice de desistência também de prefeitos. Isso não acontece por acaso. Não pode acontecer um milagre em que todos tenham sido maus ao mesmo tempo. Então, se houve esses números tão fortes e expressivos, é que foi fruto da conjuntura. E a conjuntura foi essa mesmo, muito desafiadora. Então, a gente fez por convicção, por princípio, a questão da transparência, da seriedade, da credibilidade, do pulso firme no que tange a eficiência da gestão. E isso é o que nos permitiu chegar a esse momento, para um segundo governo, com muita realização. Eu até sempre dizia que o nosso segundo governo seria ainda mais realizador do primeiro. O primeiro teve muita obra, teve muita ação, teve muita realização, mas o segundo, com certeza, reserva aí muito boas novas para toda a cidade. Perfeito. Vamos falar, então, sobre o pacote de mobilidade, recentemente anunciado, como o senhor mesmo fala, é o maior conjunto de obras, o maior conjunto de investimento em obras no mesmo período. Eu fui, acompanhei a sua apresentação, a apresentação do vice-prefeito, Mario Wilder, todo mundo fica muito impressionado com esse conjunto de obras. Por outro lado, eu preciso dizer que a gente fica também muito com o pé atrás, porque a gente sabe das dificuldades que são tratadas as obras públicas. Então, algumas questões que foram apresentadas lá são ainda projetos, obras que ainda não estão, não tem nem linha de financiamento. Algumas, muitas delas, dependem de recursos do governo federal. E o senhor mesmo já vivenciou aqui a penúria quando o governo federal não repassa recursos e a gente sabe como é que está a situação. E algumas questões, por exemplo, desapropriação, tem que sair o dinheiro da prefeitura. Eu lhe pergunto, não está se vendendo uma imagem também que vai ser possível fazer isso num curto espaço de tempo? O senhor acredita piamente que todo aquele conjunto será feito, por exemplo, nesse seu segundo mandato? O propósito é que todas iniciem seguramente no segundo mandato. A conclusão das obras aí vai depender de etapas que são contratuais, que são da frente de trabalho. E um fator que nessa apresentação que você se refere, a gente inclusive deixou claro, e depois a análise do informe foi muito precisa nesse sentido, nós fizemos questão de colocar lá fatores que são desafios. O recurso para desapropriação é um desses, até por uma coisa ilógica do ponto de vista administrativo do Brasil. Se financia, por exemplo, a obra, mas não se financia a desapropriação para que viabilize a obra. Eu tenho defendido isso, inclusive, no Ministério das Cidades, em algumas reuniões, mais ou menos como exemplo da casa. Não adianta financiar a casa se não entra o terreno junto, porque sem o terreno não tem como construir a casa, ou seja, o terreno faz parte da obra nesse sentido. Então tem havido, por minha parte e por parte de outros prefeitos do Brasil também, todo um movimento no sentido de incluir as desapropriações nesse conjunto de financiamentos. Mas sobre o que a gente disse lá nessa apresentação, se buscou, de algum modo, eu esclarecer todas essas etapas. O que hoje tem mais de imediato? São as licitações já lançadas. Se as licitações já estão lançadas, significa dizer que os projetos de engenharia dessas que eu vou mencionar já estão totalmente conclusos. Então essa etapa de projeto já foi. Para lançar a licitação, a parte de financiamento para a obra física em si também já foi. Agora é terminar o processo de licitação para iniciar as obras. Então dessas que eu vou mencionar, ela tem a perspectiva de iniciar ao longo do segundo semestre, mais para o final do ano, que é o tempo do período licitatório. Então são os dois terminais. Terminal da Água Verde e Terminal das Itopavas. E aí, pelo menos uma obra estruturante em cada uma das regiões de Blumenau. Então para a região sul, que é a região do Grande Garcia, melhorar o acesso do Grande Garcia, a região norte da cidade, a Ponta Aguda, a saída de Blumenau. Então lá tem a ponte norte-sul, que faz a ligação da rua Enchirada, da rua Itajaí até a rua Paraguai. Isso faz parte do projeto do corredor estruturante do Grande Garcia, que dá mais fluidez para o trânsito lá naquela região. A região da Ponta Aguda, ela é uma região hoje que também sofre com as questões de trânsito, já a República Argentina para direto. A própria rua Itajaí para direto, fruto dessa questão do que a gente chama de região leste da cidade. Aí são duas ações. A imediata, o chamado corredor estruturante leste. Só fazendo um parênteses, quando a gente fala em corredor estruturante, a gente não está falando exclusivamente em corredor de ônibus. Estamos falando em melhoria da capacidade de tráfego, prioridade para o transporte coletivo, calçada, ciclovia, reurbanização como um todo, requalificação como um todo. O que o corredor do leste prevê? Também licitado, também para iniciar, aí ao longo do segundo semestre, mas para o final do ano. O prolongamento da rua Chile para fazer o binário com a República Argentina. Porque hoje, que é um dos pontos mais congestionados de Blumenau, nós vamos poder ter, então, um binário, como eu disse, entre a Chile e a República Argentina, que alivia a República Argentina, e inclusive chega a aliviar a rua Itajaí, porque dá uma equilibrada nesse sistema. Em médio prazo, aí vem a segunda das pontes, que é a que liga a Rodolfo Freire à rua Chile. Essas questões, eu sou advogado, e tenho me empenhado na gestão pública, e a nossa gestão, de algum modo, tem sido reconhecida, previada em aspectos de gestão, e inclusive a reeleição mostra uma aprovação do trabalho feito até aqui. O que os técnicos, arquitetos, engenheiros, e esses investimentos, no caso dessa ponte específica, foram analisados pela Caixa, foram analisados pelo Ministério da Cidade, então são técnicos preparados, enfim, do Brasil, que analisam essa questão. O que é a lógica daquela ponte da rua Rodolfo Freire à rua Chile? Ligariam a uma rua sem saída, como é a rua Chile hoje. Então, por isso, a inversão. Primeiro, o prolongamento da Chile, para gerar o binário com a República Argentina, e aí a ponte. Essa sim, o projeto de engenharia, está na fase final de adequação ao corredor leste, para daí ter o meu compromisso pessoal de buscar o recurso para essa segunda ponte. Então, na polêmica das pontes, entre uma ou outra, entre um traçado ou outro, o Lomenal tem que pensar grande, optamos pelos dois, até porque no primeiro governo nós realizamos 14 pontes, então muitas foram realizadas. Mas nas que estão em licitação, tem também, como eu falei, o Terminal Norte, e junto do Terminal Norte, um trecho do chamado Corredor Estruturante Norte também, que é a melhoria da capacidade de tráfego, ampliação dessa capacidade, lá na rua Pedro Zimmermann, que é a principal via, enfim, da região das Itopavas. Na região oeste, já está em obras a Humberto de Campos, aliás, uma primeira etapa assim, bem avançada. Você transita por ali, já transitou mais? Transitei mais. Mas de modo, é uma obra que está visível ali, chama atenção. E está na fase de licitação, então, agora, a melhoria da General Osório, porque tendo a Humberto de Campos prolongada, o complexo do Badefrut a gente já entregou no primeiro mandato. Fica esse chamado miolo. Então, no curto prazo, está em licitação, a melhoria da capacidade de tráfego do General Osório, aperfeiçoamento, calçada, ciclovia, priorização de ônibus, melhoria naquela via estruturante, e fica como legado um projeto de engenharia, que é uma via paralela à General Osório, justamente para fazer esse binário. Então, no conjunto, nós temos, nos quatro corredores estruturantes, ações importantes, mas entra no que você falou com absoluta razão. Quais são os desafios disso? Dessas que eu citei, projeto de engenharia ok, recurso para obra em si ok. Hoje, nessas especificamente, o grande nó ainda é a desapropriação, que como a gente teve no Humberto de Campos, que está vencendo, a gente está buscando caminhos para vencer essas etapas, também nessas obras que eu citei. Prefeito, já estou vendo que a gente está espremido no horário, mas o senhor já se antecipou a minha próxima pergunta, eu acho que o senhor também já imaginou que eu iria fazer. Eu tenho ouvido falar, o senhor insiste, que foram, em destacar, que foram 14 pontes realizadas no primeiro mandato, que o senhor vai construir as duas, que as pontes não são excludentes. A minha pergunta é o seguinte, não saiu nenhuma ponte nem outra, agora o senhor está anunciando o que vai priorizar o traçado, que o senhor apresentou na campanha eleitoral de 2013, 2012, só que esse traçado, para surpresa de muitos, só tem uma via de mãos para os veículos, e a outra de ônibus. E vem sido bastante criticado por alguns setores da sociedade. O senhor está convicto que essa decisão para a ponte Norte e Sul é a melhor decisão? Bom, como eu disse, optamos pelas duas pontes, ambas vão sair, há um compromisso nesse sentido, que o Plumenau tem que pensar de fato grande. Eu vou dar um exemplo menor, e vou dar um exemplo médio, para chegar nessa decisão grande. Para dar um exemplo bem pontual, bem pequeno, do tempo que você morava no bairro da Velha ainda, como eu. A gente tem ali, perto da escola Alberto Stein, para quem vem do bairro, enfim, em direção ao centro, à esquerda, se cruzava a pista, para chegar até a Stanislauschetti. Isso. Era uma tranqueira. E era um estresse. Foi ainda em 2013, primeiro ano do governo, minha mãe morava por ali também, e ela passou umas duas semanas sem poder, aposentada, sem sair de casa para ir jogar cata nas vizinhas, porque foi um berreiro. Porque a decisão técnica da Secretaria de Planejamento era impedir o acesso à esquerda, fazer as pessoas andarem 100, 200 metros a mais, para contornar a rotatória, para voltar, e aí ter fluxo livre. Aí passou a ser a direita, para entrar na Stanislauschetti. O resumo da ópera, antes da efetivação disso, quando se anunciou que seria assim, foram duas, três semanas infernais, que ninguém entendia, e tocava o pau mesmo. Pois uma semana depois, de efetivado, todo mundo esqueceu, porque ficou bom, e a coisa de fato fluiu. No binário da Lameda e da Nereu, teve uma confusão do cão também, antes do sistema entrar em vigor. Mas nada é tão polêmico quanto a ponte do centro. O senhor mesmo fala. O senhor nunca falou da polêmica, da rotatória, da rota dos caçadores, da ponte, só que o senhor fala. Mas o que eu quero dizer com isso? É que quando a gente sai da zona de conforto, óbvio que vem os questionamentos. Uma decisão como essa, da ponte, por exemplo, como eu disse antes, isso passou um ano e meio sendo amadurecido. No Ministério das Cidades, fez a Política Nacional de Mobilidade, pela Caixa Econômica, são técnicos respeitados, especialistas nesse tema, em Brasília, em Blumenau, a Caixa faz análise do projeto, o Ministério das Cidades faz análise do projeto, os técnicos da Prefeitura fazem análise do projeto, então todos esses teriam que estar absurdamente errados, para que isso desse errado. Então eu creio nessa equipe técnica que, como eu disse, projetou muita coisa que deu até aqui 100% de resultado positivo, além do que tem um crivo externo do Ministério das Cidades, da Caixa Econômica. Agora, em termos desse sistema de circulação, a vida da cidade é dinâmica e todas as sugestões, elas, é claro, são muito bem-vindas e a ponte, enfim, liga dois polos, é pela lógica. Se a gente tem uma ligação mais entre a região sul e a região norte, onde os estudos origem e destino demonstram que muita gente hoje mora no sul e trabalha no norte, ou ao contrário, isso nos permite dizer que, enfim, nós vamos ter aí uma garantia, especialmente para o transporte coletivo, de fazer essa ligação entre duas regiões importantes de forma mais rápida, tirando esse fluxo diretamente do centro da cidade em parte. Prefeito, agora sim, para encerrar, o seu futuro em 2018, eu tenho ouvido bastante as suas entrevistas, acompanho, leio também as suas entrevistas, o senhor fala que a sua prioridade é Blumenau, o senhor não trabalha com esse horizonte, mas o senhor, em nenhuma entrevista, o senhor fecha a porta para essa possibilidade, em hipótese alguma. A minha pergunta, em que condições o senhor pode virar a candidato em 2018 e para que cargos? Especificamente, o senhor deixaria a prefeitura, por exemplo, para ser candidato a deputado federal? Gonçalves, por hipótese, numa perspectiva como essa, qual é o meu raciocínio em favor da cidade? Eu sempre penso que a nossa representatividade política, ela tem que aumentar e ampliar. No caso da Câmara dos Deputados, especificamente, nós temos aí o deputado Décio Lima, que hoje tem o domicílio eleitoral do Itajé, mas representa a Blumenau e tem apoiado a cidade, tem vínculo com a cidade e temos o deputado federal João Paulo Kleinby. Desejo, verdadeiramente, que Blumenau amplie a sua representação na Câmara dos Deputados, mas eu penso que numa estratégia como essa, aí seria dividir espaço para a cidade e não somar ou multiplicar espaço para a cidade. Penso que Blumenau tem que pensar como o Vale do Itajé estrategicamente em ocupar mais e melhor espaços de protagonismo na cena política estadual, no governo do Estado, no Senado da República. Temos um exemplo relativamente recente, o senador Dalírio Beber coordenou até poucos dias o Fórum Parlamentar catarinense, hoje sucedido também por Blumenauense, que é o ex-prefeito João Paulo, mas o próprio informe acompanhou o quanto uma vaga a mais no Senado da República já fez a diferença no sentido de trazer mais recursos, dar um certo protagonismo. Então, independente de nome ou de partido, eu penso que para o Vale, principalmente a nossa grande região aqui do entorno de Blumenau, ter uma posição majoritária faz uma diferença sim na vinda de recursos e na vinda de investimentos. você acompanha a história política de Santa Catarina já há algum tempo, o quanto Joinville foi beneficiada com o Luiz Henrique governador, o quanto Lages tem sido beneficiada com o Raimundo Colombo governador e assim por diante. Então, acho que Blumenau tem que, de fato, prospectar. Eu, nessa hipótese hipotética, não penso que eu contribuiria mais, pelo menos nesse momento, numa eleição de deputado federal, uma vez que Blumenau já tem essa representação que tem que ser mantida e ampliada. Temos que ampliar essa representação. Mas o meu raciocínio vai se guiar dessa forma. O meu compromisso é realizar por Blumenau. Quando e como? Isso é uma questão que, enfim, aos poucos ela vai sendo amadurecida, até porque tem algo muito verdadeiro. Quatro anos como governo, isso voa. Passa muito rápido. Agora, um ano de construção político-eleitoral, isso é uma eternidade. Então, de lá, até as decisões partidárias quanto a esse tema, isso tem muita água para rolar. O PSDB tem sim desejo de ter candidatura ao governador. Nosso pré-candidato é o senador Paulo Bauer, que é o líder do partido no Senado, que teve um brilhante papel na eleição de 2014, foi muito bem votado, deixou de ir para o segundo turno por meio ponto percentual, menos de um ponto percentual, e talvez até o resultado da eleição tivesse sido diferente se tivesse ido ao segundo turno. Então, hoje o PSDB tem uma candidatura, uma pré-candidatura posta. O que eu desejo, olhando como ótica partidária, no viés partidário, é contribuir para o PSDB ter um grande desempenho. Na eleição da presidência da República e, óbvio, na eleição de governo do Estado também. Mas a eleição das eleições da vida do Brasil em 2018, primeiro que a eleição das eleições é 2018, para a vida brasileira. Diante de tudo isso que a gente está passando, há guinada que tem que dar. E, especialmente, no campo da presidência da República, e o PSDB tem hoje os quadros mais preparados para isso, então eu quero contribuir muito nesse processo como partidário, e para o Congresso Nacional, deputados federais, senadores, porque é esse novo Congresso que vai dar a nova dinâmica da relação da economia brasileira. Então eu quero contribuir muito com o PSDB nesse processo como homem de partido, que sou com 20 anos de trajetória político-partidária. Por outro lado, como cidadão de Blumenau e do Vale, como prefeito da cidade, contribuir para que gente do Vale e de Blumenau tenha, enfim, espaços maiores. Tomara que a gente tenha êxito nesse propósito. E, enfim, quanto às missões que me couberem a 2018, para as missões que me foram destinadas, eu as farei. Mas sempre sob a ótica do que é melhor para a Blumenau ter mais acesso a recursos e investimentos. Prefeito Napoleão Bernardes, obrigado pela sua entrevista, por o Informe Blumenau e a entrevista. Certamente nós temos, deixamos trocentos assuntos de fora, mas teremos outra oportunidade. Parabéns aí por os 100 dias de gestão dessa sua segunda gestão. Alexandre, muito obrigado. E a gente dá as ordens para voltar de vez em quando aqui ao Informe Entrevista. Muito obrigado. Esse é o Informe Blumenau Entrevista, sempre trazendo uma personalidade da política blumenauense e catarinense. Até a próxima.